Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Nesse vídeo eu vou estar comentando a respeito de um acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul, no norte do estado, na BR-386. A colisão entre um HB-20 e uma carreta causou a morte de quatro mulheres na BR-386, em Tio Hugo. As quatro vítimas fatais estavam no HB-20 com placas de Porto Alegre, que colidiu frontalmente em uma carreta no começo da noite da última sexta-feira, dia 23. A informação inicial da Polícia Rodoviária Federal sobre as circunstâncias do acidente é de que o carro vinha no sentido interior capital quando acessou a contramão da BR-386 atingindo o outro veículo. O condutor da carreta, com placas de lajeado, não se feriu. De acordo com as informações do corpo de bombeiros, as vítimas que estavam no veículo são Aline Becker Natchigal, de 32 anos. Essa moça que vocês estão vendo aí na foto, essa é Aline Becker, estava no carro. Uma outra vítima foi Roberta Dornelis de Moraes, de 28 anos, também estava nesse veículo. A terceira vítima seria Tanize Souza Ferreira, de 32 anos. Essa moça que vocês estão vendo na foto. Além de Janaína Boni Machado Martins, de 26 anos. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Deixo os meus sentimentos à família e aos amigos das vítimas desse trágico acidente. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrevam aqui no canal, se ainda não estão inscritos, para receber sempre as atualizações dos conteúdos que eu compartilho aqui diariamente. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau e até a próxima!